Como é difícil se falar sobre os advogados em geral, embora as colocações que eu tomaria emocionadas sobre o advogado em geral sejam pertinentes, mas a gente distingue bons advogados de maus advogados, bons jornalistas de maus jornalistas, bom jornalismo, boa advocacia, boa justiça, má justiça. Então, eu não tenho... A minha experiência profissional é uma experiência, com uma pequena passagem por televisão, de alguns meses, uma experiência inteira de mais de 40 anos em jornal impresso, papel. Trabalhei no Globo, trabalhei muitos anos no Globo, muitos anos na Folha de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, com cargos de direção e como ombudsman, e trabalhei no Jornal do Brasil também há algum tempo, e estou agora no estado de São Paulo. Então, é uma experiência que eu vou tentar trazer um pouco, uma reflexão, de um jornalista de meio impresso, e que está tendo cada vez mais... Quer dizer, é o meio que, nesse momento, mais vem sendo acossado pelas mudanças, pelas grandes transformações que a gente vem vendo, seja na tecnologia e na internet. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar, antes de entrar nos aspectos específicos do tema dado para essa mesa, é que, embora haja esse reconhecimento em relação à importância desses dois direitos, o direito à livre expressão, ou seja, a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar, a liberdade de informar e ser informado, de divulgar, de imprimir, de passar. E o direito à ampla defesa, ou seja, o direito à presunção da inocência, um julgamento imparcial justo, embora a gente considere que sejam dois direitos inerentes à liberdade, à construção da democracia, é evidente que nós temos tensão. Então, quando a gente fala o tempo todo que tem uma comunhão tão entregada, é evidente que tem uma tensão. Tem essa tensão que a exposição do ministro revela isso e as exposições anteriores também revelam isso. Agora, eu considero que nós vivemos num período, num bom período, tanto em termos de liberdade de expressão como de direito à defesa. Por que eu digo isso? Primeiro, porque são conquistas, quer dizer, eu comecei trabalhando em jornal, como vários dos senhores advogados começaram na advocacia, em período de regime militar. É isso. Comecei a trabalhar em 1971, então eu vivi uma longa década em que nós não tínhamos, não só a liberdade de imprensa, como eram restritas também as liberdades individuais. Então, a Constituição de 1988 e o desenrolar do que a gente vem vivendo nessas décadas recentes, mostram como é importante e que foi uma conquista. E eu digo que é um período interessante, porque, e é verdade, que embora elas tenham esse conflito, esse confronto, em vários momentos no dia a dia, elas são, vamos assim, raízes da mesma sociedade que a gente pretende construir, que quando a gente vive, assiste a qualquer golpe, a qualquer ditadura, as primeiras liberdades que são suprimidas são exatamente a liberdade de imprensa, a circulação de informação e, junto com ela, as liberdades individuais, a possibilidade de responder, a possibilidade de se defender, a possibilidade de sequer saber de que está sendo acusado. E nós estamos assistindo isso, inclusive, em alguns, nesse momento, em outros países, em regimes autoritários, em que você tem uma democracia, mas um executivo extremamente forte, autoritário, e que é uma situação diferente do que a gente está vivendo, em que, se a gente for analisar um pouco o que está acontecendo, e eu tenho que fazer isso por acompanhar de perto essa discussão toda sobre liberdade de expressão, se você for pegar o que está acontecendo nesse momento na Venezuela, no Equador e um pouco na Argentina, é impressionante. são medidas simultâneas de restrição ao trabalho da imprensa e restrição aos direitos individuais. Não tem como você construir... estão garantidos todos os direitos individuais e você tem ampla liberdade de imprensa, agora você restringe a liberdade de imprensa, mas continua com os amplos direitos individuais, de defesa. Não tem isso. Então, se você pegar todas as medidas que estão sendo tomadas nos últimos anos nesses países, as restrições a essas duas, esses dois direitos, essas duas liberdades, caminham juntas. Então, isso significa que reuniões como essa são importantes para a gente tentar de alguma maneira alguma provocação para a reflexão sobre o trabalho nosso, seja o trabalho da advocacia, seja o trabalho dos jornalistas. Mas, de fato, nós temos uma tensão. e não tem como fugir dessa tensão, não tem como dizer que é tranquilo. Não é tranquilo. Então, eu vou pegar agora, feita essa introdução sobre a importância desses dois direitos, da garantia dessas liberdades, pegar um pouco esses dois pontos da mesa, que eu queria distingui-los. Uma coisa, um aspecto, na minha opinião, é relativo à questão do segredo, dos sigilos. E o outro aspecto que eu considero diferente, embora no final isso vá convergir, é a questão da publicidade e da publicidade opressiva. O sigilo da fonte, que é uma garantia constitucional, o sigilo judicial, os sigilos bancário, fiscal e telefônico, que também são garantias constitucionais, eu tendo a refletir sobre essas questões, sobre o ponto de vista da produção jornalística, do trabalho do jornalista de buscar informação. A nossa obsessão é por informação. O nosso compromisso não é um compromisso com a justiça, não é um compromisso com um governador, um governo, uma presidência. O nosso compromisso é um compromisso com responsabilidade, buscar a informação mais precisa, mais completa possível, que tenha relevância e que seja, de fato, de interesse público. Então, isso significa que a garantia do sigilo da fonte, e eu estou reforçando essa ideia, embora imagine que aqui não tenha divergência em relação à importância de estar assegurado essa garantia, mas eu reforço isso porque, volta e meia, esse ponto é questionado. Volta e meia, tem um policial inconformado, tem um juiz inconformado, que considera que o jornalista tenha a obrigação de revelar a fonte. O sigilo da fonte surge pela necessidade de você, primeiro, ter uma informação importante, relevante, guardada sob segredo, e que é do interesse público, e que você precisa proteger a pessoa que vai revelar. Então, há uma discussão muito frequente quando se sai com uma informação off-se, recorde, ou uma informação cuja fonte não está bem definida, ou não está definida, vem a discussão que é a seguinte, a quem interessa aquela informação? É isso. Ora, nós nos perguntamos sobre isso, a quem interessa aquela informação? E mesmo sabendo a quem interessa, se ela tiver relevância, se ela for importante, se ela for de interesse público, avaliado, nós vamos usá-la, nós vamos colocá-la. Ela é importantíssima para nós. Quer dizer, para nós, jornalistas, e para a sociedade. Agora, nem todas as informações que saem resguardadas pelo sigilo garantia constitucional são de grupos que têm interesse de vazar uma coisa ou outra. Então, quando estamos em uma redação, a gente está avaliando isso o tempo todo. Bom, tem realmente esse interesse. Agora, tem importância ou não tem importância? Vamos complementar, vamos ouvir a quem essa informação pode prejudicar ou a quem está sendo acusado de alguma maneira. Evitamos, assim, quer dizer, evitamos, tentamos de alguma maneira não deixar manipular. Agora, também tem, e eu vi isso na minha vida profissional, informações que a gente recebe sobre a condição da garantia da fonte, ou seja, que nós não vamos entregá-la, informações vindas de funcionários públicos, única e exclusivamente, porque a motivação dele é a seguinte, eu não compactuo com o que está acontecendo no meu ministério ou na minha repartição, porque isso que está acontecendo é fraude, isso é corrupção, isso é desvio. Então, tem uma motivação, que não tem um interesse direto econômico ou partidário ou financeiro, mas que tem um interesse pelo bem comum. Isso pode parecer uma loucura numa sociedade que a gente está completamente descrédito de qualquer boa vontade, mas isso acontece. Então, o Instituto do Sigilo da Fonte, ele é fundamental para o nosso trabalho e acho que para a sociedade. em relação ao sigilo judicial, ao vazamento de informação, eu acho que está mais ou menos consagrado a ideia de que quem tem a responsabilidade de impedir o vazamento é ou o juiz ou o delegado. O caso citado pelo Tomárcio, ele, que é um caso traumático para a gente da escola base, é um caso traumático, a imprensa, nós nos debruçamos na época, eu era secretário de redação da Folha de São Paulo, e nós fizemos um seminário interno muito, muito, muito doloroso para discutir o que tinha acontecido ali, onde nós tínhamos errado, fizemos um documento, e isso vários meios sérios fizeram também, se debruçaram. agora, a origem e realmente cometemos com raríssimas exceções, na época cometemos erros graves naquele caso, agora, a origem dali é o vazamento para um delegado, não foi, não teve ninguém que chegou lá no delegado com um revólver no ouvido dele e falou assim, o que você tem, é um delegado, com a responsabilidade de um delegado, e mais, é um delegado com uma informação sobre um caso horrível, isso que envolvia crianças de uma escola de São Paulo, e com testemunhas e com um laudo. Então, quando você fala assim, bom, então a imprensa tem que se guardar, tem provas, tem testemunhas, nesse caso da escola base, na origem dele, isso que é pior ainda para a gente, porque na origem dele houve algum questionamento, e o questionamento se esvaiu na medida em que o delegado não só falou publicamente on the record, como apresentou testemunhas, como fez uma acusação do crime e apresentou também um laudo que, de alguma maneira, respaldava aquela acusação que ele estava fazendo. Bom, eu estou com pouco tempo, então eu não vou deixar essa discussão sobre sigilo bancário e os outros, esses outros segredos, para depois, se alguém tiver interesse na pergunta. E vou pegar um pouco, rapidamente, a questão da publicidade opressiva. eu comecei a ver por ignorância minha esse termo bem recentemente. E, em função exatamente de ter sido provocado por alguns debates, eu fui ler um pouco mais sobre o assunto. entendo que, em alguns momentos, de fato, em várias ocasiões, de fato, há excessos, há informações incompletas, há uma cobertura, vamos dizer assim, passível de crítica, e, bom, e é isso mesmo, a imprensa comete muitos erros, de fato, não tem muito como fugir disso. Acho também, e imagino até que possa ser legítimo, acho também que, em vários momentos, há o rótulo de publicidade opressiva em relação a algumas coberturas, tem a ver com, eu não diria com uma estratégia da advocacia, porque seria talvez um pouco exagero, mas, em alguns momentos, eu sinto que é uma forma de tentar, ou, seria isso só positivo se fosse só isso, chamar a atenção da imprensa para algum tipo de excesso que ela possa ter cometido, mas também para assustar de alguma maneira aquele tipo de cobertura. Então, em alguns casos em que houve reclamação dessa natureza, eu senti que, você pegando o material que está sendo publicado nos jornais, em geral, você não pode caracterizar como uma publicidade opressiva, exceto se você quer rotular aquilo com o objetivo de tentar neutralizar de alguma maneira os fatos, o impacto dos fatos no juiz. O que me preocupa nessa discussão é que, nos livros que eu li, isso daqui eu não ouvi, não ouvi, nessa primeira falestra nossa, e o doutor Márcio foi muito explícito nisso, muito explícito, ao dizer que não defende a censura, mas o que me preocupa é que, nos livros que eu li sobre o assunto, a censura prévia é o remédio recomendado para impedir que continue esse tipo de, que se suponha que seja uma cobertura excessiva, sensacionalista. o que nos remete para uma discussão terrível, porque, primeiro, é anticonstitucional, é isso, quer dizer, você não, a Constituição é claríssima em relação à questão da censura prévia. E, segundo, é o seguinte, o que, o que, o que, o que que você vai estar impedindo de ser publicado? Nós estamos vivendo no jornal Estado de São Paulo, desde 2009, desde meados de 2009, sobre censura prévia em relação a um assunto, que é as investigações, nós não podemos publicar nada referente às investigações da Polícia Federal, referentes ao Fernando Sarney, filho do senador Sarney. Nós não podemos publicar nada. Agora, outros podem publicar, porque não foi extensivo, o que tinha para sair já saiu em tudo que é lugar, e mesmo que os outros também não pudessem, e mesmo que também não tivesse saído, o prejuízo da sociedade é imenso. São homens públicos, uma investigação que deveria ser pública, que não há justificativa para ser sigilosa, exceto o privilégio das condições dessas pessoas e a influência que elas têm em alguns tribunais. Então, o que me assusta nessa discussão é o que juízes incomodados, advogados incomodados, reivindicam para impedir que haja o que eles supõem que seja publicidade opressiva. Porque nós vamos ter que discutir cada caso, se nessa cobertura está configurado ou não está configurado uma publicidade opressiva. E nessa outra, está configurado ou não está configurado uma publicidade opressiva. então, quando eu ouço esse tipo de posicionamento absolutamente claro contra a censura prévia, eu considero que nós podemos caminhar no mesmo caminho de pensar como melhorar a qualidade da imprensa, como melhorar a qualidade do relacionamento de juízes, promotores, da advocacia com a sociedade. Ninguém obriga, não tem a imprensa que obrigue a Polícia Federal a levar um repórter para uma diligência, invadir uma residência e prender com humilhação um...